A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pancadas Então, calma... Eu levantei aquele número... Não, aqui é filho da puta daquele 8 que me deu bem Aquele 8... Ele bate... Ele só chega rasgando, galera Vai! Vai! Calma, calma.. Calma... Calma que pega uma tenha... Deu certo hoje, ou não? Deu certo! Vamos, vamos, vamos É verdade? É verdade? É verdade? Então você vai ser o campeão dos dois? Você vai ser o campeão dos dois? Dílian, você é o melhor talker do mundo Não mais, cara Não mais, cara Não mais, cara Cariga Você precisa ver a mão para começar a focar para fazer esse jogo em participação Cariga 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 Onde você é? Nós somos de Donalde. Não. Jôte. É de Ciclanta. Oh, sim. É de Ciclanta. É de Ciclanta. Oh, sim. Você vive em Miriam. Sim, sim. Você vai pagar aquela barria sócio? Só você vai comer as caras. É de Ciclanta. É de Ciclanta. Eu não me lembro. 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 Você gosta de M.L.A. ou está? M.L.A. ou está? M.L.A. ou está? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu participo brasileiro. Comido. Me lembro. No, para o vencer. Vamos, K.adam! Vamos K.adam. Luca comением Dimaias. Luna da Miel. Lua da Miel. É a estrutura. Vamos, cara? Só um gol. Já é! . 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Bom trabalho, Guilherme, você vai fazer o seu nariz? Você falou que vai enfiar na mão dele? Sua cara! 9 minutos. Você está no quarto da vida. Sim, parece que essa parte já está levando para sempre. Mãe, isso é isso. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! 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 Você tem um golfe. Você tem um golfe. Boa! 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 . 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 Aplausos Aplausos There is certainly not enough of him Oplausos And it is totally a thankless job Oplausos nochmal Oplausos 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 . 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 I don't know if you saw it as you walked away. Oh, they did? Yeah, it's 1-10. Oh, okay, yeah, yeah, I saw it, I saw it. Okay. Nice job. Go Blue! There we go. Good job, Carson. Come on, Ross. You got it, you got it. Good job, White. Good half, boys, good half. Good half. All right. You know, I didn't think it was going in, it was like over, but then depth perception is bad on the camera. Move up, move up. I can't. Yeah, he moves. Yep. Nice. Nice job, we got Tom. Come on, Grant. Be quick, be quick, be quick. Send it in, send it in. There we go. Oh, he's calling a lot of stuff. Yes, he is. But he's not calling us. Yeah. He's not calling ours. Unfortunately. Oh, crap. Yeah, Italy. Yes. Hey, hey. Yeah, yeah. Come on, come on, come on, Alberto, shoot. All right. Shoot. Get him back. Oh! Oh, yeah. Vamos! Vamos lá! Tem. Good idea! Go! Não, vamos! Ah, young Man, vamos! Olha, vai! Contra-lo, barts! Open the winks! It's coming on! Ele vai! O que é isso? Ele vai gravando ele! Ele vai gravando ele! Allem! Ele vai! Então, vamos! Você está chegando! Come on! Vai! Ar do bajo o borte. Agora, borde a sotação. O que é melhor! Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Vamos ver o que está aqui. Oh, meu Deus, ele foi lá. Oh, bom! Aqui está ele. Vamos lá. Come on, stay, stay, stay. Go Blue! Desperador, press. Yes, Desperador. Go. So, get that. Win it. Win it, Blue. Come on. Nice. Let's go, let's go. Stay with him, guys. Stay with him. Ready? Come on, Parks, take it. Alberto. Come on, Alberto. Come on, Alberto. Come on, Alberto. Go Blue! Go Blue! You got to get in his face. Yes. Good job, brother. Let's go. Come on, Elie. Good job, Pete. Play center back, bro. Good job, Pete. Good job, Pete. Good job, Pete. Play center back, bro. Come on. Go Blue. Go Blue! Go Blue! Go Blue! Go Blue! I can't get in there. Hey! Come on, Alberto. Come on. Go Blue! Take that case out. Hey! Come on, Alberto. Come on. Abre-se, abre-se! Abre-se, abre-se, abre-se! Abre-se, abre-se! Abre-se, abre-se! Abre-se, abre-se! Vamos, Roberto, shoot! Vamos, Roberto! . 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 Aqui vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Tchau! Good run, boys! Good run. Tchau! Vamos, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá, Rosh. Spread out. Virto, sits there. Sit there. Press, press, press. Win that. Yes. Control it. All right, Sparks, come on. Virto, get that. Come on. Right there. Yes, Santi. Move up. Move up. Move up. Move up. Don't stop. Up. 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 Good job. Come on, Garth. Why'd you go, Garth? Why'd you go, why'd you go? Why'd you go? Good job. Good job. Good job, man. You guys knew this, man. I don't like a joke. Take your eyeballs there. Did you get hurt? You're done, Rosh? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 Yes, Elise. Come on. Yes, Aileen. . Come on Rush! Bring one in. . . Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A BABRIO! A BABRIO! A BABRIO! A BABRIO! É muito difícil! É muito difícil! Se ganhar um dia mais, esse time seria bom, na verdade. É muito bom. Como você pode seguir tomando asunto, fazendo somente? É muito bom! É muito bom! Vamos! 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 Você pode alas? Eu vou alas! Pode ser também nasa, mas o que vai57? Vamos lá, vamos lá! cancel! Rui, Rui, Rui Rui, Rui Come on, Ross, move up, Berto Move up One more, last one Nice ball Ripped Forced the corner Boa, boa, boa. Boa. Ninguém ataca. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem vai pegar? Não, não. Mal press. Mal press. O que é isso? O que é isso?